O que você mandou sem filho? Ele é covado, ele é metroso, ele anda na rua, ele fica com o cara, ele fica com o cara. Eu me lembro tanto que eles me matavam hoje na Luxemburgo, ela metia uma faca na pescosa, desgraciada o túlo de não sei que. Trai o meu nome e digo boca, nunca mais eu falo na minha vida. Por isso que eu me lembro que ele foi o trancor, que eu me fico a botar chora, covado de não sei que, meu colega. A vovó, a vovó, a vovó, a vovó é quem ouve sua fala de mim, o amigo, estarão comida A vovó é abandonado, ladrão de não sei o que, liviano A vovó vai sofrer, é pra mamar assim com o carinha Nem pra próxima vez que vou vai, peço pega pezinho forcou Desgraciado de não sei o que, que ela que é com orgulho, tolo A minha vovó colega, já vou ver aquilo, vou estar ficotando de porta em porta Pra mudar de bocado comida, já o entende? Já o entende? Já o entende? Já o entende? A vovó é sem abrigo, a vovó é sem abrigo que está no mundo, churro de não sei o que, liviano Não tem uma equipa no mundo, ele está arrependido de ter colocado um monstro em cima do mundo Desocupado, desorganizado, liviano Foi a mó opção, se malguiando, 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 imunodeprimido, tolando de não sei o que A vovó é um coitado que serve o mundo, já o entende? A vovó é um coitado que serve o mundo, a minha copunha nome na boca, a minha coca, o colega, já o entende? A vovó rompou de conta, a pergunta, arrebentou, já o entende? Um filho de merda, quem não sai na rua, fala onde que você está, manda endereço Manda endereço, então a cuponta mostrou, tiraram de não sei o que, amigo colega, coitado A vovó tá vivendo de favor no mundo, já o entende? A vovó é tão tolo, óbvio, a vovó é tão tolo Que vai inventar doença, não custa o vento, vai lá no hospital, vai entupir o soro na cadeira O flama, o saru, então a vovó vai mandar dinheiro, vai ter pena a vovó A vovó é um coitado, ladrão de não sei o que Lá com a vovó, mãe, ordinário de não sei o que Filho sei, tipo é, amigo colega, galante Coitado, coitado o ou que eu fi feio, lá, toma coitado, cima bambalu tá frinha Bate o mesmo colegas, amigo, pequeno, palço minha frente A vovó é tão tolo, óbvio, tá arrebentou, já o entende? Estou longe de não sei o que, cadeirinha A mina me superfomenta de baixa, a mina desempregada, tolone de não sei o que, burro Coitado o ou é burro, por teu rum, já o entende? Já o entende, que vava frio com sete homens, ordinário de não sei o que Que é errado, drogado, meu colega. Meu Deus do céu, eu não te perguntei. José, ele tem medo, ele. Ele vai gravar o sonho de videoclip de nossos amigos. Já passava lá com pistola, com tudo coisa, mas ele trancando na cadeira. Ele vai criar conta falsa. Ele manda mensagem para esse próprio Insta. Mas ele manda mensagem, ele estava pegando. Meu filho de não sei o que. Sai na rua, botando... Kiro, explica-me, então, qual é a diferença, por favor. A diferença é o seguinte. A ele é que tem necessidade... Kiro, a ele é que tem necessidade para a rede social. Por modo que ela, supostamente, entre a seu curso de farmacêutico, o puta que pode. Ela é que está fazendo esporte. Ela é que é bonita, gostosa para falar. Ela é modelo do Instagram. Ela é feia e horrorosa. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ela tem necessidade para essa neném e para o mundo. Kiro, kiro. Kiro, kiro. Ela tem interesse, né, nene, é homem. Ele é homem que crê. Ele é caralho que crê. Ele é só aquele que crê, José. Ele é que é divertido. Ele é que semanou que é divertido. Que te diverti alguém. E pelo menos a nós não te diverti alguém. Ela que te diverti ninguém. Ela também é só que pôr alguém. Só que pôr alguém. O que é o roxo, não trata a ruga. Não, não, não. O que é o roxo, não trata a ruga, 200 anos lá. Não, não, não trata a ruga que é salão. Só cabeça que é salão. Não, não, o cabelo dá pôr nessa parte lá, mas não tem... Não, mas não, ninguém quer nem pôr pecula não. A mim vem ali só pra deixar bem claro que ele é que tem um lugar ali na internet. Ele é que é bonita, gostosa. Pra falar dele as pequenas cadeiras do modelo de Instagram. Não, mas ele tem cabeça. Não. Não, mas eu tenho cabeça de telegram. Então você tänca saber se tá por Instagram. Ele é farmacêutica, certo? É boa universidade, certo? Então pronto é vazio. José, avô, xaflô, avô tem que estar parada com aquele disparate ali. Hora aqui, ó, amém, tá vendo? Pra ver um covo a mulher, pra puro a mulher pra baixo, xaflô. A menina que soltou o diabo a bolha, viu, tá entende? Amém, não tá mencionando o homem de quilo na internet, se hoje, amém, não tá vendo, 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 pra covo a mulher pra baixo, a minha colega de quilo, a minha costumaria tá com quilo, que tá te chamando de puta, a minha se colega, a avô também, hora aqui, ó, se é outro homem, que é que é suga, tá curto, muita bem, muita panha, muita metrota, fica o mesmo, muita papia dele. Quilo, nem se vê sem falar de mim, tá sim, hein? Amém, quilo, quilo tá pagando internet, quilo comprando telefone, quilo é quem é que tá me aflão, se deve estar na internet ou não? Ah, aí ele é quem, ó, aí ele nem põe põe pé na rua, catapui, põe põe pé na rua, põe põe pé na rua, põe põe pé na rua, põe põe pé na questão. Amém, com a colega de quilo, José, homem que tá me vi de favor, com tudo que ele dá e que tem lá, amém, quilo é mais gordo que mim, ó. Aí, me engano, só doente, minha corp, minha parede, eu sempre fui assim. Não, é bonita, não, tô com teu corpo bonito, o senhor até entende? O corpo é sexy. Sim, mas aquele tipo gosta, aquele tipo gosta, pode ficar na rua, põe põe pé para falar de aquele outro, e depois fala, não, 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 conta fica muito assim, vocêIDA, mas aquele é bonito? Aí, me já me ensinou, se já quer que ele fique em casa, só para morre, que ele vai se pagar pra vossa na internet, essa pessoa é lastrada, põe pé, o lombo, ele põe desaparece, põe evapora, só pega onde a massa. Eu quero que o meu pai tenha mandado em mim, você até entende? Eu nunca busco aquilo, se eu acho na internet, nunca coberti hoje, nunca mencione esse nome. Você entende? Eu não quero soltar o Diabo Live para você ler. Alguém que te manda para entrar o Diabo Live, para mim hoje aquilo está mandando em boca. Ele sempre quer passar na internet, sempre quer ter hoje no Diabo Live. Na hora que eu entro, eu só pensei. Na hora que eu põe alguém que nunca gosta, que não acha, eu não quero ver hoje, eu não sei. Não tem que ter ficado ali na coba. Não, não tem que ter ficado ali na coba. A mim tem print, tem mensagem, que é da fica que está mandando alguém, você não fala nome, isso sim. Que é da fica que está piscando alguém de dinheiro. O amor, ele é um coitado, que é da fica que está falando, me está visto aquele, me está visto aquele lá. A mim que está vendo a vasofara para aquele que não está tendo, não. Já o entende? A mim que está vendo a aparência assim, aquilo, a minha colega de monstro lá. Com vasofara que tem de porcaria, de ser pai, meu jogador de rato, a cadeira de puta que porra. A minha pai que ajuda não, a minha pai que abandona, senão abandona ele não. Certo. Vovó, botar me nesse aquilo para ver um flam para a morte. Não, minha irmã, não queres ir para o flam nada, amor. O irmão é de merda, José, o irmão é de merda. O irmão, botar esse alguém para ver um covão. A minha colega aquilo. Não, o irmão. Fica lá como live, como merda. Quem é que entra, que fala na minha vida, que você é um flamengo, que hoje não está mencionando sinônimo, não está contra, não está resolvido. A mim que ele próprio, não tem ganha, não sabe, onde que está. Vai pensar aí na rua. Vai pensar aí na rua até hoje, sem vira. Espanha sem vira, para onde que está bem. Senão, aquilo tem medo de fugir. A minha colega de quilo, desde quando que não foi colega, amigo quilo? Desde quando? Não, como é primeiro, entrou, depois gostou, por onde? Ah, vou botar um pouco, amigo, tá comando, como é que ele é que você sabe, né? Não, não, não sabe qual é que é o problema que tem comando. Que problema? Miga, tem um problema com aquilo, José. Vê uma pessoa que é um monstro, né? Aí ele vai, mas eu vou levar um pouco para morrer, maniquinha que está na internet. Calma, tá vendo? Ah, o internet, ele tá pagando alguém na internet, ó. Calma, calma, tá vendo? Calma de merda, José, calma de merda. Alguém tá aí, entra, tem como, tá comando, calma. Eu penso em oração que vem a fãs, ó. Calma, bom. É que a covão não, ele vem ilusão, né? É que vem ilusão. Para vos tão bonito. Para vos tão bonito, Casime. É que eu, não, não me, não me dá uma surpresa, vai ficar muito curio. Não vá plantar um carireiro na carreira. O que é isso? 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 Eu sempre fiz o dinheiro. Você está me amando agora. Amém. Ai, eu sempre fiz o dinheiro? Eu sempre fiz o dinheiro. Eu aqui te amo assim. Eu сер a minha família. Eu juro, eu não sei. Eu quero te amo. Eu brilho, eu vou te amo. Eu não sei mais.